Nós estamos no mês de outubro e, claro, precisamos falar de câncer de mama. Todas nós, mulheres, sabemos a importância dos exames de rotina. Mas nesse período de pandemia, muita gente não vai ao médico. E aí? O autoexame é suficiente? Vamos saber tudo agora no quadro Pergunte ao Especialista. Quem vai responder tudo pra gente é a médica radiologista Daniela Machado Mendonça, que está ao vivo conosco aqui. Doutora, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Provavelmente, diminuiu a quantidade de pessoas, de mulheres, que procuram para fazer aqueles exames. A mamografia, a ultrassom. Muita gente fica esperando passar a pandemia para fazer. Isso realmente aconteceu? Isso. Mas no início, sim. As pacientes ficaram com medo de ir aos hospitais, às clínicas, realizar os exames de rotina. Mas desde agosto, a gente tem visto uma maior quantidade de pacientes indo aos consultórios, fazendo sua consulta de rotina. E aí o médico solicita a mamografia e a ultrassom, principalmente. E elas têm ido às clínicas, sim, fazerem os exames. O que eu sempre falo, que eu acho que é importante, é que a paciente se sinta segura naquele local que ela está. Então, procurar um hospital, uma clínica que esteja adequado aos novos protocolos, mantendo o distanciamento social, o uso da máscara, fazendo a higienização do ambiente, dos equipamentos, que a cada pós-pós, assim que a gente faz o exame da paciente, a gente sempre higieniza tudo, os transdutores, a mamografia, sempre a gente limpa com álcool. Então, a ANAM está obedecendo todos os protocolos de segurança. Doutora, porque, por exemplo, a gente fazer só aquele autoexame, que a gente pede, aquela massagem, né, para as mulheres fazerem, isso não é suficiente, tem que fazer o exame. Isso, só isso não é suficiente. Eu sempre falo que é importante a mulher conhecer o seu corpo, então o ideal é que faça o autoexame uma vez ao mês, de preferência no sétimo dia, após a menstruação, que é quando a mama está menos inchada. Então é bom que a mulher conheça, porque o dia que surgir alguma coisa diferente, alguma coisa nova, ela vai ser a primeira a perceber e já procura um auxílio médico. Só que o autoexame sozinho, ele não é suficiente, porque o nosso objetivo hoje em dia, até para tentar aumentar a chance de cura, é detectar o câncer de mama em um estágio que ele ainda não é palpável. Porque, geralmente, o autoexame, a gente consegue palpar tumores acima de 1 centímetro. E o nosso objetivo com a mamografia, que seja a mamografia nas pacientes acima de 40, que seja no ultrassom nas pacientes abaixo de 40, é detectar o câncer antes de 1 centímetro, quanto menor, melhor, né? E com a axila negativa, que ainda não tenha se espalhado para a axila, porque daí o tratamento se torna mais efetivo, a cirurgia é menor, uma cirurgia mais conservadora, a qualidade de vida pós-tratamento dessa paciente vai ser melhor e a taxa de sobrevida também. Eu até vi um resultado de uma pesquisa que mostra que, quando descoberto bem no início, a chance de cura é de 95%. Isso. Aí, esse bem no início, a gente diz isso, menor do que 1 centímetro, de preferência, sem comprometimento dos linfonodos da axila. Muito importante isso. Doutora, a gente tem algumas perguntas aqui de telespectadores. Deixa eu ver quais são as nossas participações. A Creuza mandou. Fiz o ultrassom das mamas. É necessário fazer mamografia? É importante isso, porque muita gente ainda não sabe, né? Qual fazer? Então, o ultrassom da mama, geralmente, ele é o exame de escolha na paciente com menos de 40 anos. Por quê? Porque a mulher com menos de 40 anos, geralmente, ela tem a mama densa. Quando a gente fala mama densa, a gente está dizendo que é aquela mama branca na mamografia. Como o câncer também é branco na mamografia, fica o branco no branco, e aí o raio-x não consegue diferenciar a lesão do tecido mamário daquela mulher. Então, com menos de 40 anos, o ultrassom é o exame de escolha. Dependendo do caso, a gente até leva a paciente para a mamografia, mas nunca antes dos 30, porque a mama mais jovem, ela é bem mais sensível à radiação. Então, o risco, às vezes, pode ser maior do que o benefício. Entendi. Então, se ela estiver acima de 40, o ideal é fazer a mamografia primeiro e, em seguida, o ultrassom, porque aí a gente dirige o estudo de ultrassom baseado naquela mamografia. Abaixo de 40, só a ultrassom. Isso, a princípio, sim. Uma outra participação. Estou amamentando. Posso fazer a mamografia? Eu já completo. Amamentar ajuda a prevenir o câncer de mama? Isso, a amamentação é um fator protetor do câncer de mama. E amamentar, pode fazer a mamografia amamentar? Pode fazer. Só que, assim, um exame de rotina, a gente não indica muito naquela paciente que está amamentando. Porque a paciente que está amamentando, a mama dela fica mais densa, então ela fica mais branca no exame. Então, a gente não consegue ver muita coisa. Então, o exame de rotina, geralmente, não é indicado. Mas, se a paciente tiver algum sinal ou sintoma, ela tem que fazer, sim, a mamografia. Entendi. A Ângela mandou. Bom dia, já tenho 38 anos. Devo procurar um médico para fazer o exame? Sim. Já devia estar procurando. Sim, é. A gente recomenda, a partir dos 20 anos, que a gente já vê casos de câncer de mama a partir dos 20 anos. Então, o ideal é que toda mulher, a partir dos 20 anos, procure um ginecologista para ele fazer o exame das mamas e solicitar ou o ultrassom ou a mamografia em conjunto com o ultrassom ou só a mamografia. A doutora está falando nessa questão dos 20 anos, e às vezes a gente acha que é exagero e não é não. Eu tenho, inclusive, doutora, duas amigas que aos 30 anos tiveram câncer de mama. Sucesso, tá, gente? Graças a Deus descobriram cedo, conseguiram curar. Ou seja, isso pode acontecer em pacientes mais jovens. Se tiver histórico na família, mais alerta ainda, né? Isso, mas isso. Quem tem histórico na família, geralmente tem que começar, porque a mulher de risco usual, aquela que não tem história na família, não tem fator de risco, ela começa a partir dos 40 anos, o rastreamento mamográfico. E de preferência anual. E a paciente que tem história familiar, geralmente ela inicia mais cedo, mas igual que eu falei, nunca antes dos 30, da mamografia. Geralmente, ela tem que iniciar 10 anos antes do início do diagnóstico do parente mais jovem. E quando a gente fala desse histórico, doutora, não necessariamente o histórico de câncer de mama, pode ser qualquer outro tipo de câncer na família. Sim, é, geralmente o mama e ovário, que o câncer de mama e de ovário, eles andam juntos, vamos dizer. Então, se ela tiver uma história de câncer de mama ou de ovário na família, principalmente parente de primeiro grau, que a gente considera mãe, irmã e filha, aí essa paciente seria considerada uma paciente de alto risco. Quando a senhora fala que o câncer de mama e ovário normalmente andam juntos, a pessoa que tem um desse tipo de câncer, ela está mais propensa a ter outro também? Isso, e se a paciente tiver um antecedente ou pessoal ou familiar de câncer de mama e ovário, ela se enquadra numa paciente de alto risco. Ou seja, aí ela já começa a vigiar esse outro tipo de câncer também, porque ela tem um risco maior de ter. Isso, uhum. Isso é muito perigoso, né, gente? A gente tem sim que ficar sempre em alerta. E no caso da prótese, prótese silicone que hoje é muito comum, ela atrapalha para identificar, ela pode provocar, tem alguma ligação nesse sentido ou não? É, a presença da prótese, a gente consegue fazer a mamografia normalmente, inclusive a gente faz duas imagens a mais de cada mama, que é a manobra de Eclan, que a gente desloca a prótese posteriormente, para a gente poder avaliar melhor o parênteses mamamário. A presença da prótese, ela diminui um pouco, sim, a chance da gente visualizar alguma lesão pela mamografia. Então, geralmente, quem tem prótese, a gente sempre recomenda que faça o ultrassom em conjunto da mamografia, para a gente poder avaliar essa mama também pelo ultrassom, aumentando, assim, a chance da gente detectar alguma lesão. E a prótese não aumenta, né, já foi comentado isso, questionado, mas ela não aumenta o risco de câncer de mama. Tá bom, só para a gente finalizar aqui rapidinho, a Sandra mandou. Meu nome é Sandra, fiz mamoplastia, tem seis meses. Quando posso fazer a mamografia? Tem 40 anos. A partir de seis meses, é sempre bom ela ver com o cirurgião dela, mas a partir de seis meses, a gente já pode fazer uma mamografia sem pós-mamoplastia, e isso. Tá bom, doutora, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. É muito importante a gente conscientizar desses exames e do autoexame. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.